Quando você fica triste, desespera e desiste em dia a dia Quando você é mais o seu peito, você não tem mais o que fazer Quando você sente e chora, não tem ninguém pra te ajudar Apenas a dor do seu joelho, se não tem palavras, comece a chorar Mesmo enxeridos, o Senhor se ouvirá Até sem palavras, ele faz que eu esconder Pois ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde é que está Glorizensei, e mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá 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 Até sem palavras, até sem palavras, ele vai te responder Pois ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer a tua dor Sabe de tudo, sabe de tudo, sabe perfeitamente onde é que está Glorizensei, e mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, até sem palavras, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, ele vai te responder Glorizensei, e mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Glorizensei, e mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde é que está Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor me ouvirá, o Senhor me ouvirá, o Senhor me ouvirá. Obrigado.